olá vamos voar em mais aérea viaduto do sobradinho passando de carro já gostou inscreva-se não deixe de aquele like inscreva-se e ative sininho para receber nossos vídeos passando de carro no viaduto do sobradinho inaugurado parece que tem muito rush incidente barra acidentes e também desrespeito ao trânsito nos cantos superior e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes se você é novo no canal ou antigo no canal confere se está inscrito se não inscreva-se e dê aquele like pois faz com que o youtube indique nossos vídeos para mais espectadores estamos aqui no viaduto do sobradinho vamos ver aqui o pessoal está reclamando aqui embaixo tá meio errado mas segundo o pessoal DR aqui o pessoal não tá lendo olha aqui aqui tem que tá falando quebra-mola e ali pare então para pare e repare né dá preferência e as pessoas não estão fazendo isso aqui ó olha aí pare se parar os outros vão ter medo de passar você não tem como então vamos lá vamos vamos lá vamos simular como se a gente fosse para sobradinho pois é depois a gente volta para aqui de novo e aqui dá 30 quilômetro hora aqui para lá ó tem mesma coisa ó tem pare o pessoal que desce em direção plano piloto se ela não parar não vai conseguir e aqui é a mesma coisa ó tem pare o pessoal ali aí a pessoa não respeita aí por isso que dá fica a fim congestionado então desse lado indo para a rota do cavalo né vamos dar uma olhada como fica toda a rota do cavalo ó ó e aí e aí ó tem dois balões para cá ó se as pessoas respeitassem fica tudo normal a esquerda temos atacarão dia-a-dia e esse aqui vai para rota do cavalo E agora vamos passar pelo Voltar lá para o viaduto Então, se a gente for ver o que a reportagem estava contando, era exatamente isso Como as pessoas não lê o que a sinalização pede, então as coisas não ficam mesmo para gestionar aqui O que o pessoal estava reportando? Que apesar do viaduto de Sobradinho foi aberto, ele melhorou, mas aí depois do viaduto de O viaduto fica congestionado, à direita você vai para o dia a dia, aí já é congestionado E é verdade e não é, porque o que acontece? Aqui no Brasil tem muito carro O que precisa, na verdade, é um transporte público de qualidade e não tem E no caso de investir em metrô, VLT, ali O pessoal parou agora para o Mitsubishi ali, beleza, tudo certinho Então não tem nada de errado O errado estão as pessoas que não estão respeitando a lei de trânsito Então o que está acontecendo é isso Nós estamos no marginal aqui, indo a essa direção, você vai para a plana altina A gente vai pegar aquele balão lá em cima e voltar, quase por cima do viaduto E mostrar que a coisa não é assim No horário do rush realmente é muito carro Não basta fazer só via para o carro ou para o ônibus O ônibus ou o ônibus não precisa ter metrô Porque senão não adianta, inclusive aqui à esquerda Então tentar largar a faixa aí Esse é o correto Não é que o pessoal está reclamando, não Na ponte melhorou, o viaduto melhorou E aí aqui continua tendo duas faixas Mas como tem muito carro, não tem como fazer Não tem jeito E agora vamos voltar Para lá, aqui o retorno, bacana Aqui tem um pare, a gente para e espera Tem aceleração, desaceleração Vamos esperar o carro permitir que a gente consiga acelerar e entrar na faixa Então a gente agora vai pelo próprio viaduto Então eu acho que esse lado aqui deveriam manter como via E virar aí, ok, como se fosse três vias, né Ó, acesso ao retorno à direita Aqui tem que sair no plano altinho Ok, tem que ir para a rota do cavalo Aqui é 60km por hora Então Eu, na minha opinião, esse viaduto está vendendo, ó 60km por hora Essa terceira faixa, provavelmente, quando tiver PRT Que eles vão liberar Por enquanto não Ou pode ser que eles façam que libere As três faixas Olha como quando olha o transito do outro lado Não está ruim Tudo bem que não é horário que mexe Mas Aqui tem três dias Então Está aqui Esse é o viaduto, ó Tramado plantado Iluminação pública prontos Só tem reclamação na parte de baixo Lá onde a gente passou para vocês verem O bardal de 60km Está aí Viaduto sobradinho Obrigado por assistir o nosso vídeo Não deixe de ir aquele like Inscreva-se E ative o sininho para receber nossos vídeos Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL